O crime aconteceu por volta das 5 horas e 10 minutos da manhã de hoje na escola Monte Carmelo que fica localizada aqui no bairro Pedregal O crime foi praticado por dois bandidos que invadiram o estabelecimento e roubaram a arma do vigilante As informações dão conta de que houve troca de tiros A vítima foi atingida com um tiro na perna e foi socorrida para o hospital de trauma Além disso, os bandidos também roubaram um celular da vítima O vigilante tem 40 anos de idade e no hospital de trauma foi atendido pelo médico Guilherme de Brito A vítima, identificada como Carlos Leandro, sofreu fratura exposta É um paciente que deu entrada agora cedo no nosso serviço Vítima de um ferimento por projeto de arma de fogo na coxa direita O paciente é um vigilante que reagiu a uma tentativa de assalto Ele agora se encontra estável aqui na área vermelha Está sendo levado ao bloco cirúrgico porque precisa fazer uma intervenção Já que o projeto de arma de fogo levou a uma fratura exposta no fêmeo direito E isso precisa ser abordado agora, nesse exato momento Vai ser feita uma fixação externa, uma limpeza Uma grande quantidade de soro e muito antibiótico para esse paciente Para que ele possa evoluir da melhor forma possível na enfermaria E depois de 7 a 10 dias a gente fazer uma segunda intervenção Que seria a cirurgia definitiva Para que esse paciente possa ir para casa O paciente está consciente? Não, ele está consciente, está orientado Tem o pulso distal nos dois membros, estão simétricos E o pulso cheio, muito bom Não teve nenhuma lesão neurovascular A lesão que ele teve foi uma lesão óssea Devido aos projetos de arma de fogo Edmir Bernardes é o presidente do sindicato dos vigilantes Ele teve contato com a vítima no momento em que era socorrida Mas o pessoal lá perto, segundo o pessoal lá Diz que o pessoal tinha, dois caras tinham pulado Trocado tiro com o vigilante Mas infelizmente o vigilante levou um tiro na perna E daí levaram mais uma arma E o celular do vigilante, como sempre Acontece isso com os vigilantes Graças a Deus, graças a Deus de todos Ele está vivo Para contar a história O que nem te diz, ele nasceu de novo